É isso aí, não é bom cozinhar, então é bom também limpar o fogão, limpar o cooktop. É bom sempre, no final do dia, fazer essa limpezinha, porque não acumula gordura. Não esquece não de dar o like, de compartilhar e também de se inscrever no canal pra você mulher. Almoço de domingo pronto, macarrãozinho, saladinha, um feijãozinho, aqui eu tenho uma galinha bem simples, mas super gostosa, um arrozinho e cabe dela. Mas sabe que tudo tem um preço, né? Então nós vamos deixar também esse fogão aqui limpinho, de maneira simples, não precisa muita coisa não. Então vamos primeiro almoçar, depois eu vou mostrar pra vocês a limpeza desse fogão, tá certo? Como vocês podem ver, ele está sujinho, por quê? Porque foi usado, claro, não é? Então depois de um almoço muito gostoso, vamos dar um trato aqui nesse cooktop. Então vamos, primeiro vamos tirar todas as grelhas. Depois, todas as tampinhas, não é? Pra deixar o fogão livre, pra começarmos a limpar. Então eu pego a bucha e começo a tirar o excesso. Tiro logo esse excesso, que são grãos, não é? Os grãos de arroz, algum molhinho que tiver grudado. Aí já começa a tirar pra vir depois só com o detergente. Pronto, finalmente, um pouquinho de detergente neutro, certo? Pra gente começar a limpeza realmente do nosso fogão, do nosso cooktop. Então eu começo com esse lado mais macio, passando. Agora, nessa parte aqui de inox, eu posso passar também o polidor. Tem o polidor pra inox. Então se tiver alguma sujeirinha que esteja mais difícil de sair, aí eu pego, coloco o polidor de alumínio só aqui nesse cantinho, pra poder fazer a limpeza completa. Como eu achei aqui, nessa parte de inox, umas partezinhas que estão mais engorduradas, com uma certa manchinha, então eu vou colocar um pouco de polidor de alumínio, deixar agir um pouquinho pra começar a tirar essa marca de gordura que às vezes fica. nessa parte de inox. Então vamos lá. Vou deixar agir por alguns minutos e depois eu vou passar um pano, uma planelinha, pra terminar a limpeza. Vou tirar agora o excesso da espuma, não é? Pra passar a planelinha. Depois eu lavo essa planela e volto a passar no fogão pra poder enxugar. Estou passando novamente. Estou passando novamente. Eu gosto de passar um pano seco pra dar um brilho no fogão. depois que ele está enxugado, depois que ele está enxutinho, eu gosto de passar. Vocês podem observar que realmente fica mais brilhoso quando passa o pano seco. Agora a gente vai lavar as grelhas, os queimadores, pra terminar. Então aqui a primeira etapa concluída da limpeza do nosso cooktop. Os queimadores também eu gosto de deixar de molho no polidor de alumínio pra inox. Deixo de molho alguns minutinhos pra depois passar o bombrilho. Eu gosto de passar o bombrilho. Coisa rápida mesmo. Não precisa nem estar colocando muita força porque o polidor já ajuda muito. E enquanto os polidores eles estão de molho, aí eu vou começar a esfregar com detergente essas tampinhas dos queimadores. Normalmente eles, os queimadores, eles não grudam muito não. Mas a gente tem que deixar tudo limpinho. Aí depois a gente passa pras as grelhas, também com detergente. Depois de passado o detergente, aí a gente já pode enxaguar e enxugar. Por que enxugar? Enxugar com o polinho? Porque se a gente não enxugar logo, aí ficam as marquinhas de bolhas. Aí o brilho volta realmente com a toalhinha, o polinho seco. Como os queimadores eles não estão muito grudentos, né? De óleo nem nada. Então não vai ser preciso passar o bombrilho não. Basta essa parte mais grossa da esponja. Pra ficar limpinho. Agora se tivesse muito grudento, muito grudento mesmo, aí teria que passar a palha de aço. Agora é só enxaguar. Finalizando pra vocês mais um vídeo no canal pra você mulher. Espero que gostem. E sempre quando você terminar de limpar o fogão, ligue alguns segundos, que é pra que realmente seque todos os queimadores. E não esquece não, dá um like, compartilha e também se inscreve no canal pra você mulher. E não esquece não, dá um like, compartilha e também se inscreve no canal pra você mulher.